Olá, hoje é dia 21 de maio de 2015 e está na hora de nota tarde, com as principais notícias do dia. Que Brão Pires instala nova academia ao ar livre. PT de Rio Grande da Serra realiza evento a fim de arrecadar dinheiro para custear campanha. Estância recebe peça pelo Circuito Cultural Paulista. E a previsão do tempo para amanhã. Tudo isso em Estantes. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Ah, qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, governo do estado de São Paulo. A Praça da Vila Conceição passa por revitalização e receberá quatro aparelhos com o objetivo de fomentar o esporte na região. A Praça da Vila Conceição, localizada próximo às ruas Nicolau Moisés e Nazareno Romaldini, já está passando por obras para a futura instalação de mais uma academia ao ar livre em Ribeirão Pires. O projeto, colocado em prática pela Secretaria de Esporte e Lazer, conta com quatro aparelhos de ginástica e deve ser finalizado em cerca de 30 dias. A Secretaria de Esporte e Lazer estima que atualmente cerca de 400 munícipes se exercitam diariamente nas três academias ao ar livre existentes em Ribeirão Pires. Todos os espaços passaram por limpeza, capinação, manutenção dos aparelhos e pintura no início deste ano até agora. O presidente do PT de Rio Grande da Serra afirma que partilha está mais forte do que antes. Após a decisão de âmbito nacional do Partido dos Trabalhadores, que não buscará mais recursos em empresas privadas para o financiamento de suas campanhas, o PT de Rio Grande da Serra realizará um jantar na Conselharia do Município com o intuito de arrecadar dinheiro e unir as pessoas. O PT sempre teve essa proximidade com o seu viado, com os seus eleitores e essas contribuições são feitas dessa forma. Lógico, vai ficar mais difícil essa coisa da arrecadação do dinheiro para a campanha. Mas nós estamos apostando que a reforma política ela passe e que seja o dinheiro do fundo partidário utilizado para fazer as campanhas. Sobre o futuro do partido nas próximas eleições, Eric afirmou que o partido em Rio Grande da Serra está mais forte que antes e já trabalha na pré-candidatura de Claudinho da Geladeira. O PT na cidade está mais forte do que antes. O Claudinho recentemente foi lançado, nós lançamos a pré-candidatura a prefeito. Então a gente tem mais tempo para trabalhar o nome do Claudinho. O Claudinho vai ser o nosso candidato a prefeito na cidade. Tiramos isso em planejamento, discutindo com os vereadores, discutindo com os militantes, discutindo com a executiva do partido, o diretório. Então o PT tem uma estrutura mais firme para esse tipo de decisão. Eric afirmou ainda que a chapa de vereadores já está completa. O PT tem a sua chapa, a gente tem conversado sobre isso, a sua chapa de vereadores está completa. Além dos vereadores que já têm cadeira natural, nós teremos lá alguns companheiros que já foram candidatos e que já se manifestaram dizendo que são candidatos. Estão construindo alianças com outros partidos. Partidos que ainda sempre foram alinhados do PT, o próprio PCdoB, que já declara que estará com o PT. Estão construindo aí uma aproximação com outros partidos e que esses partidos vão nos, na coligação da judicária, vai nos ajudar. O espetáculo Todo Mar será apresentado neste sábado no Teatro Municipal da Estância. Que Berão Pires recebe neste sábado, dia 23, no Teatro Euclides Menato, através do Circuito Cultural Paulista, a peça Tanto Mar. A apresentação é gratuita e acontece às 16 horas. Em comemoração aos 100 anos do nascimento de Dorival Caymmi, no ano passado, foi criada pela atriz, cantora e multi-instrumentista Cris Miguel e o maestro e pianista Danilo Tomicchi. Uma seleção de canções praieiras de Caymmi, que entre meio uma comovente história ambientada no universo de pescadores, jangadas, mares e amores. A história, a criação livre da atriz, será contada com manipulação de bonecos, uma de suas especialidades. As músicas se intercalam com os personagens e apresentam três pescadores. Maurino, que encontra um peixe encantado, Dadá, que adora inventar histórias fantásticas, e Zeca, apetecador solitário, que fez um pedido para a rainha do mar para encontrar um amor. Acompanhada pelo piano e canto de Danilo Tomicchi, Cris Miguel canta, toca percussões, manipula bonecos e narra histórias numa viagem pela música brasileira. Uma proposta para ver, ouvir, se divertir e se emocionar. A peça tem 50 minutos de duração e tem indicação livre para todas as idades. Amanhã, em Ribeirão Pires e Mauá, Rio Grande da Serra, a previsão é de sol, com algumas nuvens e não chove. Com mínima de 14 e máxima de 24 graus em Rio Grande da Serra, mínima de 15 e máxima de 24 graus em Ribeirão Pires e Mauá. E essas foram as principais notícias do dia. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho